A América rolando a partir das 8 da noite, bom início de semana, fiquem todos com Deus, até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Boa noite, uma honra o programa recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Também é uma honra muito grande estar aqui conversando com você e com todos os telespectadores da Transamérica. Gleise, como a gente tem um tempo a mais aqui hoje, eu gostaria que você contasse um pouco da sua carreira. Você é advogada, explicasse essa sua militância como advogada e o que fez você entrar na política? Sou advogada formada, tenho uma pós-graduação na área de finanças, e orçamento público, e eu milito desde a minha adolescência. Comecei no movimento estudantil, ainda no Colégio Nossa Senhora Medianeira, na fundação ou refundação do Grêmio Estudantil lá. Os padres jesuítas sempre incentivaram muito a consciência crítica, e nós saímos da ditadura, já era o final do governo Figueiredo, começava a perspectiva de abertura democrática, e incentivaram nós a formar o Grêmio Estudantil Edson Luiz de Lima Sonto, GDELS. Depois disso, eu entrei para a União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, fui da União Paranaense, na União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, e comecei a ver que a política estudantil era um instrumento para melhorar as condições do ensino. E, mais tarde, fui ver que a política partidária, a política em geral, era um instrumento para tentar melhorar a vida do povo, fazer o debate sobre os problemas. Militei primeiro no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil. Você me falou que foi militante do Partidão, do PCB, não é? Na época, ainda que o PCdoB não era legalizado, estava dentro do MDB. Dentro do MDB. Dentro do MDB. Então, um tempo nisso, depois legalizou. Em 89, eu fui para o PT, porque conheci o Lula na campanha, de 89. Tanto que, no primeiro turno, nós apoiamos o Leonel Brizola, não era nem o Lula. E aí, no segundo turno, nós apoiamos o Lula, e me encantei pela campanha, pelo Lula, foi uma coisa muito legal, e aí resolvi me filiar no PT. Então, sou filiada ao PT desde 1989. Já vão quase 30 anos de filiação. Você, como advogada, com certeza tem entendimento sobre tudo que está acontecendo no judiciário do nosso país. Sua visão como advogada, o que você acha que é preciso mudar... O judiciário, para que a gente tenha cada um no seu lugar. O judiciário no lugar dele, o executivo no lugar dele, o legislativo no lugar dele. O judiciário cumprir sua função constitucional e ser o mais transparente possível. Hoje, atualmente, o judiciário, ou parte dele, não cumpre sua função constitucional. Tem uma militância política, eu diria. Tem um lado na história. O que não poderia ter. Quem tem militância política e quem tem lado é quem faz política, quem está nos partidos, quem tem mandato, enfim. Hoje, por exemplo, nós tivemos uma decisão do juiz Sérgio Moro de tornar público uma parte da delação do Palocci. Aliás, uma delação que já foi feita há algum tempo e que o Ministério Público não aceitou porque não tinha prova suficiente. Ele aceita essa delação através da Polícia Federal e libera agora, na semana antes da campanha. Uma tentativa, obviamente, de atingir o presidente Lula, de fazer política através disso, de tentar desconstruir mais uma vez a imagem do Lula e afetar o PT para ver se isso tem interferência na eleição. O problema é que isso já se tornou uma coisa tão absurda, as pessoas já estão vendo essa perseguição, que o feitiço vira contra o feiticeiro. Quem mais padece da ação política do Moro é o próprio Moro. Nós vemos que a aprovação do presidente Lula cresce, a rejeição cai, e a do Moro a rejeição cresce, a aprovação cai. Então, ele está fazendo mal a ele mesmo, mas contamina também o judiciário brasileiro, porque é um juiz, é um juiz que tem esse comportamento. Muito ruim isso. Uma outra questão que nós estamos vivenciando essa semana é a questão da entrevista do ex-presidente Lula com a Folha de São Paulo. Um ministro deu uma liminar concedendo o direito do presidente Lula a dar a entrevista. Outro ministro, no mandato de segurança, deu uma liminar revogando essa ordem. Hoje, o primeiro ministro reafirmou a ordem e mandou executar diariamente. O que para você isso retrata? Então, nós temos aí um ativismo político no judiciário, na sua opinião? Bom, no mínimo, nós temos uma concorrência sobre decisões monocráticas. Um querendo ser mais que o outro, mandar mais que o outro. Eu acho que tinha que ter respeito por aquele que deferiu, em primeiro lugar, a entrevista. Foi a decisão primária. Se tem, se está contrário a isso, teria que, e um juiz já se manifestou monocraticamente, o outro teria que levar para o pleno a decisão, ou para uma turma, ou para o pleno do Supremo, mas não ele se achar no direito de revogar a decisão do outro. Qual é o poder que tem ali? Tem regras no Supremo Tribunal Federal. Quando há divergência, você tem que ir para o colegiado. Então, fica muito feio. Eu achei muito feio da parte do Fux, do ministro Fux, fazer isso. Ele foi aquele mesmo que, já no início, disse que já ia caçar direto, o TSE tinha que caçar direto o direito do presidente Lula de ser candidato. Aí apanhou bastante do mundo jurídico, recuou. Então, é umas coisas que a gente não entende. Depõe contra o judiciário. O judiciário brasileiro tem sido motivo de descrédito perante a opinião pública jurídica internacional. grandes juristas do mundo têm feito críticas às decisões do judiciário brasileiro. É muito ruim isso, porque desacredita. E isso tudo depõe contra a nossa democracia, contra a institucionalidade brasileira. Uma outra questão, você como senadora, gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação da ONU, essa decisão da ONU que nós tivemos, que o ministro Fachin deu um voto muito técnico, explicando por que a decisão da ONU deveria ser respeitada, mas os demais ministros não concordaram com aquele entendimento. O que você pode falar em relação à situação do Brasil lá fora, em relação à ONU? Qual é a sua opinião? Bom, recebemos diversas críticas, coisas de diversas lideranças internacionais e organismos internacionais sobre o não cumprimento do Brasil de uma decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Então, por que o Brasil não decide já desfiliar da ONU, denunciar? Talvez pudesse ter a posição do Bolsonaro, que diz que a ONU é um órgão comunista, que não podia o Brasil seguir. Mas é umas coisas absurdas, gente. Quer dizer, internacionalmente, nós viramos motivo de chacota. É isso que acontece, sem nenhum equilíbrio das nossas decisões. Nós fizemos um seminário internacional aqui, com várias lideranças, com o ex-primeiro-ministro francês, que, inclusive, não é do campo de esquerda, com o Zapateiro, com várias lideranças. As pessoas estavam estarecidas de como se tratava um organismo internacional desse jeito. Mas o Brasil não foi obrigado a assinar o que o comitê, que aderia ao comitê, às decisões do Comitê de Direitos Humanos da ONU. foi lá e assinou. O nosso congresso votou isso. E isso tem valor de lei, tem imposição de lei. E, de repente, porque está envolvendo o Lula, resolve não seguir a determinação. Muito ruim isso. Eu acho que para o Brasil está ficando muito feio. Nós estamos virando uma república bananeira, do ponto de vista da institucionalidade, dos direitos. Isso não é autonomia, isso não é soberania. Isso é não ter noção do que significa você ter tratados internacionais e, principalmente, do que significa você ser signatário de um tratado sobre direitos humanos. Agora, ainda no campo internacional, muitos questionamentos vêm em relação à questão da Venezuela, à manifestação do PT em relação ao governo Maduro. Eu gostaria que você falasse um pouco isso. Por que o PT apoia o governo Maduro diante da constante crise que a Venezuela vive? Nós sempre fomos mediadores das relações da Venezuela. Eu lembro que o governo do presidente Lula nunca tomou uma posição, mas sempre tentou mediar. Tanto que a própria posição venezuelana veio recorrer ao governo brasileiro, na época em que nós estávamos no governo, para tentar uma negociação. E o governo brasileiro se dispôs a isso. O problema é que hoje o Brasil toma lado, toma uma posição, toma um lado em favor da oposição lá. Isso é muito ruim, porque retira do Brasil, que é um país grande no continente, um país com força, a possibilidade de ser um país que lidere esse bloco latino-americano e tenha respeito, inclusive, de posição de mediação. O PT, por seu lado, sempre teve como política internacional à autodeterminação dos povos. Cada um tem que resolver o seu problema. Não me cabe ficar intervindo no problema dos outros. Não conseguimos, não estamos resolvendo nem o problema brasileiro. Aqui o governo brasileiro não consegue resolver. Vai intervir no outro governo? Mas a Venezuela tem um sistema que eles definiram de eleição, de posicionamento. E uma coisa que nós somos críticos é a política americana em relação ao petróleo. Porque a Venezuela vive do petróleo. Não fez também nenhum mecanismo para se proteger, além de vender o petróleo de maneira a retirar, e o petróleo cru. Teria que talvez ter feito um sistema como nós, como nós fizemos do pré-sal, para guardar riqueza, enfim. Mas o que acontece? A economia da Venezuela foi para o chão, porque o preço do barril do petróleo foi para o chão. Isso é uma política internacional adotada pelos Estados Unidos para dar concorrência ao petróleo deles. Levou também a problemas na Arábia Saudita, levou a problemas em todo o mundo, não só na Venezuela. Até hoje a Venezuela não se recuperou. Então, o problema econômico que eles estão vivendo lá não é necessariamente para uma política de governo. É de uma situação e de uma determinação comercial internacional que estava prevendo apenas os interesses de um determinado país. E dentro da questão do petróleo, do combustível, a gente tem esse decreto do Temer, que vai vigorar até o dia 31 de dezembro. Se o Haddad ganha a eleição, o que ele pretende fazer em relação a essa questão do diesel, do combustível no país? Olha, primeiro, ter uma política de preços decente na Petrobras, que era o que nós tínhamos na época do governo do presidente Lula. Na época do governo do presidente Lula, em oito anos, nós tivemos apenas oito aumentos na gasolina e no diesel. Tinha uma estabilidade. Não quer dizer que a gente não reconhecia as oscilações internacionais de preços. Nós reconhecemos que tem oscilação internacional, mas você não precisa colocar oscilação internacional todos os dias, porque o preço sobe e cai. Então, você pode fazer uma política de estabilização de preços na empresa, com períodos mais longos de reajuste, e não como eles estão fazendo, que todo dia aumenta o preço de combustível, todo dia aumenta o preço de diesel, sempre tem que ser repassado. Lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista. Ela tem um investidor privado, mas ela tem dinheiro público. Então, também tem que prestar contas ao povo que a sustenta. Não pode prestar contas só a uma parte dos seus investidores. A mesma coisa é com a política de gás de cozinha. O Rundi já se viu você ter o botijão de gás a R$ 80. Na época do Lula, nós tivemos o preço do botijão de gás congelado por mais de 10 anos, no nível de, depois do governo Lula e parte do governo Dilma, um nível de R$ 30, R$ 30 e poucos o botijão. Isso não quebrou a Petrobras. Muito pelo contrário. O preço do gás não tem impacto na política, nos investimentos ou no retorno da Petrobras. É uma sacanagem eles impor ao povo brasileiro o pagamento disso. Então, nós vamos ter uma política de preços efetiva e muito equilibrada na Petrobras, não isso que está aí. Em relação à Petrobras, senadora, esses escândalos de corrupção, o que você pode falar sobre isso, sobre a Petrobras e esses escândalos de corrupção? Toda corrupção tem que ser combatida. Aliás, não teve governo que fez mais e deu mais instrumentos para isso do que o PT. Tanto a autonomia da Polícia Federal, do Ministério Público, lei do colarinho branco, lei das organizações criminosas, lei de acesso à informação, isso tudo foram feitos nos governos do PT. O que não se pode, a pretexto de combater a corrupção, fazer política. E o que não se pode, a pretexto de combater a corrupção, entregar seu patrimônio e fazer política comercial. A Petrobras está sendo desmontada. Recuperamos um bilhão e meio da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que fatura mais de 400 bilhões por ano, que tem riquezas imensas. A esse pretexto, quebraram todas as regras que nós tínhamos construído para que a Petrobras fosse protegida, principalmente na exploração do pré-sal. destruíram a cadeia interna de política de conteúdo nacional do petróleo e gás. Entregaram para as grandes empresas, Chevron, Shell, etc., os postos do pré-sal. Estão fazendo agora, por licitação simplificada. Ou seja, o pretexto de combater a corrupção estão fazendo com que a Petrobras seja entregue aos pedaços à iniciativa privada, mas não re-iniciativa privada nacional. São as grandes petroleiras. Isso é de chorar, é de doer. É um crime de lesa pátria. Em relação às diversas... A Lava Jato, em geral, a gente teve várias pessoas presas, de vários partidos, praticamente todos os partidos. O que você pode falar especificamente aos do PT, a quem responde processos no PT, os que já estão presos, o que você pode falar? Só atingiram outros partidos depois de massacrarem o PT. Primeiro massacraram o PT, primeiro massacraram o Lula, prenderam todo mundo, fizeram superproduções de prisão. Depois começaram a pegar os outros já com menos ênfase. O Eduardo Cunha foi preso sem ter uma cena de televisão. Uma cena de televisão. O Beto Richa foi preso aqui também, quase que escondido. Na época do PT, eram superproduções. Uma coisa absurda. Se você pegar aquela época e o que aconteceu depois com os outros partidos, é incomparável. No nosso caso, prenderam os nossos tesoureiros. Por que os tesoureiros dos outros partidos não estão presos? Não tiveram problema nenhum? Prenderam o Lula. O Lula é incomparável com qualquer outro que foi preso. Não tem liderança política popular comparável ao Lula no Brasil. Aliás, não tem na história do Brasil, se nós formos ver o Lula. É uma liderança ímpar. Então, é uma violência que fizeram contra o PT, é um ódio de classe contra o PT, é ódio contra o partido. O Brasil é o único país que nós temos notícias em que a classe rica, os mais ricos, os poderosos, têm ódio dos pobres. Geralmente, é o contrário, pela exploração, pelas injustiças. O Brasil não. O Brasil são os ricos que têm raiva dos pobres. É o establishment, é o sistema. E isso foi colocado contra o PT, por ser um partido que sempre representou os mais pobres e que fez pelos mais pobres. Já vamos voltar nesse assunto aí, do efeito Lula. Eu vou passar a palavra para o Cláudio Ritzer. Lembrando que ele é autor do livro Política Sem Ilusão, das alianças no governo Lula e de uma crise política em impeachment. E também do livro 2016, Golpe de Estado e a Volta do Neoliberalismo. Cláudio Ritzer, boa noite. Você está com a palavra. Boa noite, Rafael. Boa noite, senadora. Boa noite, presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. A minha pergunta se direciona ao tema que está em disputa ainda, dentro da academia e fora, é a questão do golpe de Estado. Ou seja, eu quero ouvir da presidenta do PT, neste momento, qual é a compreensão do PT, do partido, em relação a este tema. Foi um golpe de Estado ou não foi? E como o PT está levando esta compreensão para as eleições deste ano? Oi, Cláudio. Cumprimentar você, parabenizar pelos livros. Foi um golpe de Estado, sim, porque não tem base constitucional. A partir do momento em que se tirou uma presidenta legitimamente eleita por um processo de impeachment que não tinha base, ou seja, não tinha crime de responsabilidade, tanto não tinha que o Temer está operando o orçamento exatamente da mesma forma, igualzinho, foi um golpe de Estado. é desconhecer o voto popular, é dizer que o voto popular não tem valor, desconhecer um dos pilares que sustentou o nosso pacto da Constituição de 88. O pacto da Constituição de 88 teve três pilares. Um deles foi a democracia baseada no voto democrático e direto. Então, desconheceu-se. E nós avisávamos de lá para cá que, naquele momento, que de lá para cá nós iríamos viver a instabilidade. A partir do momento que você rasga uma vez a Constituição, você não deixa de rasgar. E eles deram o golpe para eles poderem aprovar reformas que jamais aprovariam através de um processo eleitoral. Porque você acha que eles iam defender num processo de eleição que iam fazer a Emenda Constitucional 95 para congelar por 20 anos recursos da saúde, da educação, desvincular de impostos, ou a reforma trabalhista, ou a reforma do ensino médio, ou desconstruir a política que nós tínhamos construído para o pré-sal, para a proteção da Petrobras? Óbvio que não. Tanto não que eles não conseguiram, por quatro eleições consecutivas, ganhar do PT. E agora vão perder de novo. Tudo indica que vão perder de novo. Ou seja, eles só conseguiram voltar para o governo através de um golpe. E isso tem sido propagado na América Latina. Usa-se o judiciário para desestabilizar governos com muitas denúncias de corrupção. A maioria não tem prova, não tem base. E também para tentar, através de mecanismos indiretos, chegar ao poder. É muito triste isso, porque a nossa democracia é tão jovem. Ela é a partir de 88, com a Constituição. Então, quer dizer, ela está tão jovem. Nós estávamos começando a construir e já levamos um solavanco desse. Eu espero que a eleição de agora recoloque no lugar as coisas e a gente possa ter assegurado um resultado para que a gente tenha um presidente legítimo. Tem algumas alianças que o PT firmou a nível nacional com o MDB, inclusive com o Renan Calheiros, que declarou apoio ao PT, Eunício Oliveira. Foram pessoas que, digamos, em tese, apoiaram, como a senadora relata, o golpe. O que você tem a falar sobre isso? Olha, isso é apoio que nós estamos recebendo. Na questão do Renan Calheiros, ele, inclusive, depois do impeachment, acabou acenando lá um arrependimento. Tanto que votou conosco, com a base de oposição, contra a Emenda Constitucional 95, parte dela, contra a reforma trabalhista, começou a criticar o governo Temer. Enfim, teve um reposicionamento político. E eu espero que ele continue com esse reposicionamento político, reconhecendo o direito dos trabalhadores. O Eunício é uma aliança feita no Ceará, aliás, junto com o Ciro Gomes, com o Cid Gomes, e junto com o Camilo Santana. Eu fui crítica, como presidente do PT, fui vencida. O PT tem as suas democracias internas, achava que não tinha que ter, porque o Eunício, diferente do Renan, não tomou nenhum posicionamento crítico, autocrítico lá. Continuou com as mesmas posições. Mas fui vencida, respeitei. E o que eu espero é, sinceramente, que a gente não abra mão de nada, de nenhuma, e não vamos fazer isso, tem uma determinação do partido, de nenhuma definição programática que nós tivemos nesse processo eleitoral. Nós temos uma posição muito clara. Nosso lado é o lado dos trabalhadores. E um governo do PT é um governo voltado para reconstituir esses direitos que estão sendo usurpados dos trabalhadores. E muitos alegam que esse impeachment, esse golpe aí, se deu por uma falta de articulação política da ex-presidenta Dilma. Além também de toda essa ação planejada aí, que inclusive é muito bem relatado no livro do analista político Cláudio Hitzler. O que você pode falar disso? Eu acho que a questão política pesou, obviamente, que a presidenta tinha mais dificuldade na articulação política que o presidente Lula, até porque ela nunca tinha sido eleita para algum cargo. A presidenta Dilma sempre teve uma militância de esquerda, foi do PDT, depois veio para o PT, mas não tinha passado por uma experiência eleitoral. Então, isso teve dificuldades. Mas eu acho que o grosso disso foi o boicote que ela teve no Congresso Nacional, com as pautas de reforma que ela mandou, e a questão da economia. A economia piorou muito, e o Congresso Nacional, junto com o Eduardo Cunha, com aquela turma, não deixava andar as reformas que ela estava querendo fazer para dar respostas à situação econômica. Então, quando a economia piora, piora também a aprovação do governo perante a opinião pública. E isso levou a uma desestabilização do governo. E como você avalia um presidente com mais de 90% de rejeição, conseguir controlar o Congresso, aprovar reformas, como você acha que isso é possível? E a presidenta Dilma, que tinha muito mais popularidade, não conseguiu controlar. E se livrar de um impeachment. Porque tem apoio do sistema financeiro nacional, tem apoio da mídia, a Rede Globo de televisão, por exemplo, bate diferente do que batia em nós. Por quê? Porque o Temer está entregando o serviço, está entregando as reformas. Esse sistema que deu o golpe com a Dilma não começou no Congresso Nacional. O Congresso foi o último instrumento utilizado. Começou pelo sistema financeiro nacional, pelos grandes bancos, por parte do mercado, começou pela elite brasileira, pelos interesses internacionais. Foi um acordo que foi feito e o Congresso Nacional foi utilizado para isso. Grande parte daquele Congresso é financiado por esse sistema. Aí não teve dúvidas. O sistema foi para cima do Congresso, o Congresso entregou o serviço. Temer está entregando o serviço. Fez a reforma, a reforma trabalhista, fez a emenda constitucional 95, fez as outras reformas que precisava, mexeu no processo da Petrobras, está entregando pré-sal. Então, eles estão satisfeitos. Eles são capazes de manter Temer. Orientaram as suas bancadas no Congresso a manter o Temer, a não tirá-lo. É isso que aconteceu. Agora, especificamente em relação à reforma trabalhista, senadora. Teve a reforma, vocês condenam, são contra a reforma, mas você, como advogado, não acha que seria necessária uma revisão da legislação? Claro que seria, mas não do jeito que foi. Eles colocaram no chão os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, hoje a gente tem serviços na área de tecnologia, tem a tecnologia da informação, mudou muito a relação no mercado de trabalho. É óbvio que precisava. Agora, você fazer uma reforma trabalhista para você tirar a remuneração do trabalhador, o tal do trabalho intermitente, você pagar por hora, para poder pagar menos que o salário mínimo no final do mês, terceirizar tudo para precarizar as condições do trabalho. Aí, esse general que é vice do Bolsonaro, quer tirar o décimo terceiro, ou acha que férias não precisam ser remuneradas, essa é a cabeça do Bolsonaro, que votou a favor da reforma trabalhista. É uma loucura isso, porque, em um país com uma população empobrecida como o Brasil, você tem que dar renda para que a economia circule, para que você tenha consumo. Foi o que o Lula fez, uma política de valorização do salário mínimo para você botar renda na mão do trabalhador. Na época do governo do PT, do Lula, você ia para um supermercado e enchia o seu carrinho. Você tinha condições de financiar um carro, tinha condições de trocar os móveis da sua casa. Aliás, tinha condição de financiar uma casa. O que você está entregando hoje? O mínimo para a pessoa comer? É uma visão escravocrata que nós temos? Isso é ridículo. Num país onde metade da população tem como renda até dois salários mínimos, a obrigação do patronato e do Estado brasileiro é botar renda. Aliás, é uma estupidez do empregador se ele não fizer isso, porque ele não vai ter quem consuma, ou ele acha que só os ricos vão poder sustentar o consumo rico. É um por cento da população, dois por cento. O Lula diz uma coisa que é muito legal. Ele diz o seguinte, você bota 20 reais na mão de um pobre, rende mais para a economia do que você colocar um milhão na mão de um rico, porque o pobre faz circular os 20 reais. Ele vai lá no mercadinho, compra, esses 20 reais já se transformam em mais dinheiro para o dono do mercado, e assim vai a situação. Legal, estamos com a presidenta nacional do PT, senadora e candidata a deputada federal. Nós vamos para as notícias da semana com o Pedro Lima, jornalista, Isis Bardos Lourenço vai nos contar, e na sequência já voltamos. Vamos começar, então, falando sobre as contas do governo. Ao final de uma sessão que durou quatro horas, os integrantes do Pleno Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o TCPR, aprovaram por placar de 4 a 1 a proposta de voto do conselheiro Fernando Guimarães, que recomendou a emissão do parecer prévio pela regularidade das contas de 2017 do ex-governador Beto Richa. O balanço apresentado recebeu 24 ressalvas, 17 recomendações e 14 determinações. O parecer será enviado à Assembleia Legislativa a quem cabe julgar as contas do chefe do Poder Executivo. Agora vamos falar sobre a cidade da região metropolitana de Curitiba, Araucária. A fiscalização preventiva executada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná resultou em economia de 1.356.182,17 ao cofre do município de Araucária, A redução decorre do relanciamento de dois editais de licitação destinados a contratar empresas de engenharia para asfaltar trechos da Avenida Pedro Eusébio Lemos, conhecida como Estrada do Tietê. Ao analisar os editais das concorrências nº 17 de 2018 e nº 27 de 2018 e seus anexos, a equipe técnica identificou a ocorrência de irregularidades que causavam impactos nos valores, na qualidade das obras e no caráter competitivo das licitações. Na concorrência do 17 de 2018, os analistas do Tribunal de Contas do Estado apontaram o superdimensionamento do pavimento, gerando aumento do custo total de obra sem fundamentação técnica. Já a concorrência de 27 de 2018, as irregularidades consistiam no sobrepreço dos serviços de terraplanagem e de base e subbase do pavimento, além da vedação do somatório de atestados de capacidade técnica apresentados pelos licitantes. Diante da comprovação das irregularidades, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná enviou à Prefeitura de Araucária dois apontamentos preliminares de acompanhamento, que são as APAS, cobrando esclarecimentos sobre as inconformidades verificadas e a adoção de medidas corretivas. Em resposta, a administração municipal reconheceu as falhas e corrigiu os editais. Essas foram as notícias do jornalista Pedro Lima. Podemos voltar à entrevista. Obrigado, Isis. Obrigado ao Pedro também. Senadora, a gente verificou um processo, nesses dois anos que o Temer assumiu, de crescimento inexplicável do PT, tanto que nas pesquisas é o partido mais admirado, mais conhecido entre os eleitores, e o Lula, parece que quanto mais porrada ele tomava, mais ele crescia. Como explicar esse fenômeno? O legado do governo Lula e o que o PT fez para o país. Nós nunca tivemos, nos nossos 500 anos de história, Rafael, um governo que efetivamente desse dignidade ao povo brasileiro, que é ter o primeiro direito básico da vida ser suprido, que é comer. Nós vivíamos num país, até o governo do Lula, em que a fome fazia parte da paisagem. Ou ela era justificada por uma vontade de Deus, ou ela era justificada porque a pessoa que passava fome era vagabunda e não queria trabalhar. E muita gente achava que isso era normal. E no país morria-se de fome, tinha gente que comia uma vez por dia, não tinha trabalho. Apenas 30% da população cabia no orçamento público. Quando o Lula chegou, ele disse assim, vai mudar isso aqui. E olha que ele não tirou nada dos ricos, não tirou nada de ninguém. Muito pelo contrário, todo mundo ganhou. Mas é tal o ódio da classe dominante dos ricos sobre o pobre que nem isso aguentaram. E ele mostrou para a população que era possível todo mundo ter um lugar ao sol, começar a ter um lugar ao sol. O pobre ter dignidade para comer, ter direito a salário, ter direito a emprego. Foram gerados 20 milhões de empregos. Tivemos programas importantes, como Luz para Todos, num país com tanta possibilidade hidráulica de geração de energia. O interior do país não tinha luz. No interior do Paraná tinha lugar que não tinha luz. A população rural sofria. Criou farmácia popular. O Brasil sorridente. Programas que melhoraram a vida das pessoas. Melhoraram. Então, hoje, as pessoas lembram do governo do Lula com saudades, com muitas saudades. E comparam o que o Temer está fazendo. E aí se perguntam, mas, espera aí, tiraram a Dilma, prenderam o Lula para entregar esse sofrimento para o país? É isso. É só comparar. Antes, a pessoa tinha direito a ter emprego e podia escolher o trabalho que queria, onde ganhava mais, onde tinha mais direitos. Hoje, as pessoas fazem bico. Nós fizemos um programa, que foi o Minha Casa, Minha Vida, mas, antes disso, outros projetos de construção civil, que empregou milhares de pessoas, milhões, de mestres de obras, pedreiros, carpinteiros. Investimos na construção civil pesada, compramos maquinário e equipamento para distribuir para os municípios. Isso não tinha, não acontecia. Isso gerou emprego, gerou renda na sociedade brasileira. Essa gente entrou com um discursinho muito fajuta, que nós estávamos quebrando o país, que as contas estavam desequilibradas. Nós reduzimos a dívida pública, pagamos o Fundo Monetário Internacional e emprestamos dinheiro para o Fundo Monetário Internacional. Eles estão com o maior rombo no orçamento, não dão emprego para o povo, e querem que o povo goste deles. Isso não entende de povo, não entende absolutamente nada. Sabe por quê? Porque não pisa onde o povo pisa. Não sabe o que é sacolejar em um ônibus para ir embora, para casa, depois de trabalhar tanto e ir longe. Não sabe o que é morar em um bairro que tem dificuldade de acesso, que tem poeira. Não sabe o que é carpinar uma roça. Não sabe de nada. Nós não vamos para esses lugares. Quem visitava o Brasil profundo, quem ia atrás do povo, e por isso governava bem, era Lula. Lula nunca governou fechado do Palácio do Planalto. Sempre fez as caravanas, sempre pisou onde o povo estava. Por isso a diferença de Lula. Por isso que o povo adora Lula. E a elite brasileira não consegue entender, não vai entender nunca. Não consegue. Dentro dessa questão dos dois anos do Temer, teve o impeachment e os processos em relação ao presidente Lula, principalmente esse que ele foi condenado em duas instâncias, correu muito rápido. Se você comparar em relação a outros processos, um processo normal, a velocidade foi tamanha. Até uma questão que o Cláudio explica, na sua opinião, é uma continuação do golpe, impedir, fazer com que esse processo fosse julgado o mais rápido possível, para que impedisse o Lula de ser candidato? Com certeza. O processo é julgado rápido para condenar e demorado para a gente poder interpor recursos. Eles ficam segurando. Demorou para subir do TRF4 para o STJ, para a gente poder colocar os embargos, enfim, e segurar o processo. Você é advogado, você conhece o judiciário brasileiro. Não é eficiente assim. Demora para julgar. Demora demais. Mas com o Lula foi rápido. Por quê? Porque eles queriam tirar o Lula da eleição. Eles são tão pequenos de cabeça e entendem tão pouco da política do povo brasileiro, da alma do povo brasileiro. Eles queriam porque queriam tirar o Lula rápido da eleição. Eles achavam que, prendendo o Lula, o povo brasileiro ia largar o Lula. Não só não largou, como continuou firme e deu força e sustentação para o PT continuar firme. E agora está firme uma parcela grande com o candidato do Lula a presidente da República. Veja, então, isso mostra que não adianta dar um golpe desse, não adianta fazer isso, porque o povo está vendo. Porque, aliás, os que deram o golpe, Rafael, tem que dizer isso, essa elite política que está aí, essa elite financeira, essa parte do judiciário, o povo olha para eles e tem descrença. Tem muita descrença. O judiciário é desacreditado no Brasil. Quando você fala da justiça brasileira, tem descrédito. E, ainda mais, com todo o sofrimento do povo, vão lá e se autoconcedem 16% de aumento. Isso é um tapa na cara da população. Então, não pensem eles que vão gozar de opinião pública. Eles só têm um jeito mesmo de ficar no poder, é dando golpe. Então, é um golpe continuado que eu espero, sinceramente, que mesmo a jovem democracia brasileira consiga superar. E, nessas eleições, a gente possa ter o resultado das urnas que é da maioria considerado. Muitos consideravam que Lula não conseguiria transferir os votos dele para o candidato que ele indicasse. No caso, é o Haddad. E, agora, em três semanas, a gente viu aí, parece que cresceu como um foguete, alguns falam. Inclusive, tem uma pesquisa que saiu ontem, que ele já está empatado, tecnicamente, com o Bolsonaro. A que se deve essa transferência tão rápida? Você acredita que o povo confia muito no que o Lula fala? Confia demais no que o Lula fala e deposita muita esperança no PT. O povo está sofrendo demais, Rafael. Está sofrendo, sofrendo. Não tem emprego, não tem renda. As pessoas estão voltando a comer de forma regrada, uma vez por dia, duas vezes por dia. não conseguem comprar comida, não conseguem pagar aluguel, não conseguem pagar suas contas. E olha para nós com a maior esperança. Eu fico pensando a responsabilidade que nós do PT temos, que o Haddad tem, nós não podemos errar com esse povo, não. Eles estão pedindo, por favor, para que a gente ajude. É isso, é isso. E Lula era essa esperança, é essa esperança. Cláudio, tem mais uma pergunta para a senadora Glaze. Cláudio, você está com a palavra. Presidenta Glaze, o que nós podemos esperar da nova política do futuro governo Haddad e Manuela? Haja visto que, neste contexto de golpe de Estado, o mercado vai pressionar cada vez mais para que a sua agenda seja imposta. Como vai ser, então, que o Fernando Haddad e a Manuela vão conduzir essa questão? Não temos compromisso com a agenda de mercado. Aliás, o liberalismo não dá certo no Brasil. Não dá certo em nenhum país que tenha a maioria da população pobre. Os países desenvolvidos jamais fizeram política liberal e de mercado. Sempre tiveram um Estado forte para ajudar no desenvolvimento. Depois que foram desenvolvidos é que começaram a testar essas políticas. E, aliás, a Europa testou e voltou atrás. Nós não temos nenhum compromisso com a política do mercado. Nós temos compromisso com o povo brasileiro e com a estabilidade econômica do país. Isso nós temos compromisso. Já demonstramos isso nos governos que tivemos. Que nós temos compromisso com o povo e com a estabilidade. Nós não concebemos um país que, para satisfazer a parte econômica, tenha que massacrar o seu povo. Isso não está na nossa agenda. Nós queremos um país que gere empregos. Nós queremos um país que distribua renda. Nós queremos um país em que o Estado seja forte, se comprometa com o desenvolvimento, em benefício do povo brasileiro. Nós estamos aí para ter um acontecimento, digamos, histórico. PSDB fora do segundo turno. O que se deve isso? O PSDB sempre foi um partido que teve uma grande representatividade. Sempre duelou com o PT nas eleições. Na sua opinião, o que se deve isso? O que aconteceu com o PSDB deixar uma figura que nem o Bolsonaro crescer? Eles foram os mentores do golpe. Eles que deram o golpe. Porque eles não conseguiram ganhar de nós quatro eleições consecutivas e apelaram, nas duas últimas eleições contra a Dilma, a uma narrativa de ódio, a uma política de ódio. Eles não tinham o que oferecer para a população. Porque nós estávamos oferecendo emprego, desenvolvimento, melhoria das condições de vida. Eles iam o quê? Oferecer agenda liberal? Imagina, gente, é o seguinte, nós vamos fazer uma reforma trabalhista e tirar o seu direito, uma reforma da Previdência e tirar o seu direito. Então, como eles não tinham uma pauta econômica e nem social para oferecer, eles entraram com uma agenda do moralismo e entraram com uma agenda do ódio, vendendo que o PT era um partido da desestabilização, era um partido que era contra a vida, um partido que era a favor de ditaduras, um partido comunista. Esse tipo de discurso. E pregaram o ódio contra o PT na sociedade. Aí o que eles fizeram? Abriram as portas do inferno, saiu a extrema-direita dela, saiu o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro disse para o PSDB, espera aí, dessa pauta entendo eu melhor. E se colocou como um líder autêntico da pauta do ódio e da pauta da direita. O PSDB perdeu esse eleitorado, não vai recuperar. Eles encontraram uma liderança melhor, eles estimularam isso. E uma parte da direita e da centro-direita está com o Bolsonaro. O Bolsonaro é cria do PSDB, do golpe que o PSDB deu no Brasil e da irresponsabilidade desse partido em relação à disputa política. Agora, como explicar uma figura que nem o Bolsonaro, praticamente sem nenhum tempo de TV? O PSDB, a coligação do PSDB é a maior coligação com o partido, o maior tempo de TV. E o PSDB não conseguiu dar pancada a pancada no Bolsonaro, não consegue reagir. Me parece que ou os votos vão para outros candidatos, ou então, no máximo, eles conseguem fazer com que o Bolsonaro não cresça mais. Como explicar esse fenômeno? Porque tem muitos eleitores do Bolsonaro, que é bom, gostaria de ser comentado, muitos eleitores do Bolsonaro não sabem quem é o Bolsonaro ainda. Não estão esclarecidos quem é Jair Bolsonaro. Na realidade, tem muitos eleitores que sabem o que é o Jair Bolsonaro e seguem por isso, que são aqueles mais destinados a disseminar o ódio, o autoritarismo, e muitos que veem no Bolsonaro uma liderança forte, capaz de resolver os seus problemas, capaz de enfrentar, principalmente pelo viés da segurança. Mata, prende, tira, atira, entendeu? Então, guarda uma expectativa de que o Bolsonaro possa resolver os problemas do Brasil no enfrentamento e na violência. Infelizmente, é isso. Eu espero que, no debate, essas pessoas possam ser esclarecidas. Eu sempre digo, ao invés de um cesto de armas, nós temos que oferecer à população um cesto de oportunidades. Trabalho, renda, educação, emprego, que era o que o Lula vinha construindo. O Lula já era uma liderança mais conhecida da população, então, ganharia em primeiro turno, porque as pessoas querem oportunidade, mais do que violência. O Haddad não é conhecido, mas está tendo a confiança através do Lula. Então, eu acho que nós temos condições de fazer esse debate e ganhar a eleição. O PSDB tem muita dificuldade, porque não tem o que oferecer. Nem a força, nem a determinação tem para oferecer ao povo. Não tem nada para oferecer. Vai ficar na lanterninha. Você acredita que nesse debate, provavelmente no segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro, o Haddad vai ter condições de mostrar qual o plano de governo do PT e o que o Bolsonaro pode fazer com o país? Qual, digamos assim, o dano que Bolsonaro pode causar ao país? Olha, vamos começar pela economia, que é a parte que mais interessa. O Bolsonaro foi a favor da Emenda Constitucional 95, que congelou educação, saúde, assistência social e os investimentos. Um país sem investimento não gera emprego. Um país sem emprego só pode ter falta de crescimento econômico. O PIB vai lá embaixo e as pessoas vão sofrer. O emprego é fundamental para os indivíduos, para as famílias, poderem se sustentar e poderem desenvolver. O Bolsonaro foi a favor da reforma. E agora, sua campanha está dizendo que o 13º salário é uma jabuticaba e que também não entende por que trabalhadores têm que ter férias remuneradas. Olha, trabalhador sem renda não consome. Se não tem consumo no Brasil, não tem desenvolvimento econômico. Se não tem desenvolvimento econômico, vai ter pobreza, vai ter dor, vai ter dificuldade. O Bolsonaro votou lá para acabar com a indústria nacional de petróleo e gás. Desmontou milhares de empregos no Brasil. Tirou, então, condições e oportunidades do povo brasileiro. Então, isso já demonstra como é que o Bolsonaro pensa a economia. Ele tem um cara que está indicando para a ministra Fazenda, um tal de Paulo Guedes, que diz que tudo tem que ser privatizado, que o Estado brasileiro não é competente para nada. Então, vai privatizar a saúde, vai privatizar a educação, vai privatizar a Eletrobras, a Petrobras. E nós vamos fazer o quê enquanto país? Porque vai privatizar, não pense que vai privatizar para empresário brasileiro, porque esses não têm condição de comprar, vai privatizar para o estrangeiro. Então, nós vamos ficar na mão dos estrangeiros? É isso que eles pensam? É muito ruim. Fora que é uma pessoa que despreza mulheres. Ao dizer que mulher tem que ganhar menos porque mulher tem filho, portanto, fica trabalhando menos, é um absurdo. Ele nasceu do quê? De chocadeira? Mas ele, pelo menos, tinha que ter respeito com a mãe dele. Eu acho que tem umas coisas assim, inexplicáveis, injustificáveis, que ele fala, que preferia haver um filho morto do que um filho homossexual, que preferia, que teve vários filhos homens e, daí, numa, ele errou porque nasceu uma mulher. Gente, eu não consigo conceber que uma pessoa como essa tem a capacidade de fazer a liderança de um país. Eu não tenho, não consigo conceber. Muito bem. Aqui no Paraná, senadora, você está finalizando o seu mandato no Senado e vai concorrer a uma vaga na Câmara Federal. Por que você decidiu por essa mudança? Primeiro, porque nós temos uma política no PT de fortalecer a Câmara Federal. Nós queremos aumentar a nossa bancada. Os temas começam pela Câmara. Nós sofremos os reveses na Câmara. O impeachment começou por lá. Então, nós queremos aumentar a bancada e reforçar a bancada. Segundo, que, para eu ser candidata a senadora, eu teria que me dedicar muito à política paranaense. E eu estava dedicada um pouco à política nacional, como presidente do PT, como líder da nossa bancada no Senado também. E aí teria dificuldade de fazer um enfrentamento aqui aos candidatos a governador, principalmente ao Beto Richa, que agora já ficou na lanterninha. Talvez, se eu tivesse saído candidato ao Senado, hoje poderia estar disputando a segunda colocação e me elegendo junto com o Requião. Mas eu vi o quadro na época, a dificuldade. Eles me desconstruíram muito, me acusando levianamente de crimes que eu não cometi. Depois consegui a minha absolvição por unanimidade no Supremo Tribunal Federal. Então, eu teria dificuldade de fazer essa reconstrução em um curto espaço de tempo. Achei que, saindo para a Câmara Federal, eu teria mais condições de fazer a disputa e contribuir com a política nacional. Você falou do processo que você foi absolvida. Você ficou um bom tempo sofrendo bastante ataque da grande mídia. Quatro anos. Quatro anos, exatamente. Você, que sofreu isso na pele, o que precisa mudar para ter um controle maior em relação a esse tipo de situação? Porque o cidadão vai lá na polícia prestar um depoimento, já é tido como um condenado. Verdadeiro. Então, como controlar isso, senadora? Me condenaram antes. Eu não tive o benefício da dúvida. Porque o Jornal Nacional, da Rede Globo, me dedicava minutos e minutos e mandava eu responder. Eles colocavam um pedacinho só da nota que eu respondia. Então, eles me detonaram. E foi muito difícil para os meus filhos, não só o sofrimento político, mas pessoal também. Então, fui acusada de bandida por quatro anos. Eu tinha agressão na pública, agressão na rua, em aeroporto, porque passava a ser verdade o que eles falavam. Não tive um pedido de desculpas dessa gente. Tem que ter regulação de mídia. Mídia pode falar o que quiser, mas não pode estar na mão de seis famílias brasileiras. Isso é uma questão econômica. Nenhum país do mundo é assim. Nós estamos fazendo uma proposta de regulação de mídia baseada na regulação que a França tem, que a Espanha tem, que os Estados Unidos têm. Os Estados Unidos, eu, por exemplo, sou a favor da abertura do capital internacional na área de comunicação. Venham para cá todas as redes, CNN, BBC, americanas, inclusive. Venham as francesas, venham todas. Vamos fazer, democratizar mesmo os meios de comunicação. O telespectador tem que ter o direito de escolher o que ele quer assistir, e não ter uma meia dúzia apenas de canal, no canal aberto, que é mais democrático, e ficar ouvindo o que eles querem dizer sem ter contraditório. Isso é um absurdo. E aqui no Paraná, como você avalia o quadro para governo do Estado que nós temos? O PT tem o doutor Rosinha, que é o candidato. E nós temos, por outro lado, a Cida Borghetti, que é a atual governadora, e o Ratinho Júnior, que foi secretário no governo Beto Richa. As pesquisas apontam o Ratinho Júnior vencendo no primeiro turno, ou então indo para o segundo turno com a Cida. E também tem o João Arruda, do MDB. Como você analisa esse quadro aqui no Paraná? Olha, é difícil, né? Porque o diferencial é o doutor Rosinha, o resto é meio que farinha do mesmo saco. Cida e Ratinho são do mesmo governo do Beto Richa, apoiadores do Beto Richa. E também apoiadores do Temer. Eu não vi nenhum deles falar. Aliás, o marido da Cida foi ministro do Temer. O pessoal do Ratinho, do partido do Ratinho, também apoiaram essas reformas todas. Mas, infelizmente, eles buscaram uma hegemonia na política do Paraná através da Lava Jato. Ao eles detonarem as lideranças do PT, prenderam o André Vargas, me perseguiram, me enfraqueceram, enfraqueceram o PT, fizeram. Ou seja, eles ganharam uma hegemonia. Nós vamos ter um tempo para fazer oposição, para reconstruir um campo progressista, democrático e popular aqui, que possa representar, de fato, os interesses do povo, e não das elites paranaenses. A candidatura do doutor Rosinha foi justamente para seguir essa estratégia de fortalecer e reconstruir o partido no Paraná? Eu espero, inclusive, que o Rosinha vá para o segundo turno. A gente está trabalhando para isso. Não demos como dado o resultado eleitoral de quem vai para o segundo turno. Mas ela cumpre uma função importante, exatamente. de reestabelecer e de resgatar o nosso partido, nossos propósitos, nossa linha programática, para reconstruir a força política do PT. Você, aqui no Paraná, já foi candidato a governo e disputou com o Beto Richa. E o Beto Richa está nessa situação, teve essa prisão temporária, depois convertida em preventiva, depois revogada pelo Gilmar Mendes. Uma confusão. Abriu um precedente aí, que agora todo mundo está procurando o Gilmar Mendes para ser solto lá. Como que se analisa o Beto Richa, a situação do Beto Richa aqui no Paraná? Ele está acolhendo o que ele plantou. Eu não comemorei a prisão, até porque eu achei ela fora de época e fora de propósito. Eu não posso achar que as nossas são incorretas e a dele correta. Totalmente fora de propósito. Agora, que ele tem um processo pesado, ele tem. E que não agiram no momento correto, não agiram. Ele tem que responder. Ele tem muito problema. Problema com hospedagens, problema com as escolas, problema... E era que nem o Aécio, dedo em riste, pregando moral e bons costumes. Na minha campanha, ele fez isso. E utilizou a máquina pública, utilizou muito dinheiro, utilizou a desconstrução de imagem. Então, assim, o mal não dura para sempre. A inverdade não dura para sempre. E a verdade é um barco que pode balançar, mas não afunda. Então, eu sempre acho que o tempo corrige as coisas. E ele está pagando o preço do que ele semeou aqui. Você citou que a prisão foi, digamos, fora do momento, por ser já uma campanha eleitoral, que é a mesma coisa que tem acontecido com o PT. Por exemplo, disso é a questão do Palocci, que você falou no início da entrevista. Como limitar... Porque isso daí é um juiz. Foi um juiz que deu uma ordem de prisão, uma busca e apreensão, comprometeu totalmente a campanha dele. Em uma semana, ele caiu... Em um dia, ele caiu 15 pontos. Caiu praticamente com chance mínima de eleição. Como combater isso? Como regulamentar isso? Tem que seguir a lei, né? Quer dizer, uma prisão preventiva, depois de tanto tempo que o processo está sendo... A prisão preventiva não é para isso. E isso não afeta só a gente, o Beto. Afeta a maioria da população pobre do país, do Paraná e do país. Vá ver os presídios. O Brasil é o segundo país que mais prende. A maioria das prisões lá são preventivas ou provisórias. Porque o judiciário não cumpre a legislação. Não vê os processos, não está preocupado com isso. Aí a gente tem um presídio superlotado que fica sendo uma oficina do crime. É uma loucura. E isso está vindo agora para a política. Pode ser que a gente se esperte e faça alguma coisa para que o judiciário cumpra efetivamente o seu papel, para que o Congresso Nacional assuma o poder que tem e faça com que a lei seja cumprida. Afinal, a responsabilidade de legislação é do Congresso Nacional. E as leis que estão aí foram votadas pelo Congresso Nacional. Tem que tomar moral e ir para cima e exigir que as leis sejam cumpridas. No caso do presidente Lula, se o PT ganhar a eleição, o radar ganhar a eleição, o que vocês pretendem fazer em relação ao presidente Lula? O presidente Lula, que é um processo justo. Eu, por exemplo, sou a favor do indulto. Acho que ele é merecedor. O indulto é previsto na Constituição e o presidente da República pode dar. Mas Lula não quer o indulto. Lula quer ser julgado de forma justa. Ele quer comprovar a sua inocência. E nós vamos respeitar. Agora, vamos querer que isso seja feito de forma célere. Porque é muita injustiça com esse homem tê-lo preso lá esses seis meses. É muita injustiça. Não tem justificativo Lula estar preso. Senadora, eu deixo um espaço para você dar as suas considerações finais e falar com o telespectador da Rede Transamérica. Obrigada, Rafael. Olha, eu quero dizer para vocês que o que está em jogo nessa eleição são dois projetos, duas visões de país. Uma visão que é liberal, em que a economia serve a poucos da sociedade brasileira, a menos de 30%. Portanto, tudo é condicionado a isso, inclusive o orçamento da União. E um outro projeto, que é um projeto de desenvolvimento inclusivo, em que a economia tem que ser instrumentalizada para satisfazer toda a população. E todos têm que caber no desenvolvimento econômico. Eu estou do lado desse projeto, onde o desenvolvimento econômico tem que atingir todos, que é o projeto do Lula, que é o projeto do Haddad. Por isso, na hora de votar, nós temos que pensar bem, porque em poucos segundos nós definimos quatro anos das nossas vidas. E nós refletimos que tipo de Brasil nós queremos. Um Brasil desenvolvido, forte, em que todo o povo cabe dentro do desenvolvimento, em que a gente possa se orgulhar de ninguém passar fome, possa se orgulhar de todos terem acesso a um emprego, ou o Brasil do Temer, que vai ser a continuidade de quem ganhar a eleição, que não comungue das ideias de um Brasil desenvolvido. Quero agradecer você que nos acompanhou, agradecer, Rafael, agradecer à TV Transamérica pela oportunidade de estar aqui. Senadora, eu desejo sucesso na sua campanha, tanto de deputada quanto na campanha presidencial do PT. E vamos ver se depois, quem sabe eleita, voltar aqui e nos dar entrevista. Muito obrigado. Com certeza, eu que agradeço. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. E estaremos de volta semana que vem, ao vivo, às 19h30, analisando o resultado das eleições no primeiro turno. Um grande abraço e uma boa semana. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. Dia 7 de outubro, domingo, a partir das 16h, Anjos de Resgate. Shows com as bandas Rari, Missão e Canção e Versículos de Fé. Participação de William e Renan. Pague meia entrada doando um brinquedo novo. Festival Alma 2018 com Anjos de Resgate. Informações 3428289. Ingressos meltickets.com.br. Realização CriaVox Eventos e Mel Produções. Legal, gente. Começando o nosso programa Bate-Papo Especial nesta tarde linda e ensolarada, onde nós vamos mostrar para você, daqui a pouquinho, o evento que está começando. É o evento chamado Brechó no Quintal. Minha gente, esse evento tem como objetivo mostrar e divulgar a moda sustentável. Um evento de moda, de beleza, de gastronomia e muito mais. E você acompanha tudo agora aqui no programa Bate-Papo. Vamos ver?